De cada R$ 10 investidos no Tesouro Direto, quase R$ 4 vão para o Tesouro Selic. Mas está todo mundo olhando esse título, será que vale a pena investir? No Tesouro Selic você empresta dinheiro para o governo e ele devolve a grana depois, pagando juros. Só que o juro é variável, ele muda conforme a taxa Selic, a taxa básica de juros do país. Aliás, como ela subiu nos últimos tempos, né? Se a Selic subiu, o Tesouro Selic rende mais. Se cair, ele rende menos. Uma coisa bem legal é que você pode sacar seu dinheiro a qualquer momento. Por isso, muita gente investe lá para fazer a reserva de emergência. Mas quanto será que rende? Se você investir R$ 300 todo mês, terá cerca de R$ 22.300 lá no vencimento. Em 2027, já livre de imposto e taxa. Isso dá R$ 800 a mais do que na poupança. Para investir, você vai precisar de uma corretora, mas procura uma que não vai te cobrar nada por isso. Bora investir? Mas antes, salve e compartilha esse vídeo, porque toda terça-feira sai um capítulo da série Mapa do Tesouro Direto.